Olá a todos do YouTube, uma boa tarde aí gente, é uma tarde muito abençoada aí e eu vou mostrar para vocês gente, hoje que eu ganhei e eu fiz, plantei no toquinho, plantei no toquinho, fiz esse arranjo aqui gente, fiz esse arranjo ó, olha que arranjo lindo gente, que eu ganhei, eu não sei o nome dela, eu vou pesquisar para colocar no vídeo, ela está lindíssima ó, ela está lindíssima, essas duas aqui, acho que logo já solta a haste para flor né, para floração, eu sei que é linda porque eu já vi ela florida, e olha aqui ó, para vocês verem, o cacho que ela estava, estava com dois cachos né, que já deu ó, já está seco, ela é um rosa bem vivo e um roxo, um roxo muito bonito, ela é um rosa e roxo, roxo forte, olha que linda gente, ela deu duas haste aqui com cacho né, e já estão secos né, eu deixei para vocês verem, e aí eu vi que tem essa muda, tem uma aqui, tem uma aqui, tem outra aqui ó, aqui desse lado, não sei se vai dar para virar, aqui embaixo, tem uma já saindo ali embaixo, eu acho que tem uma ali em cima saindo, então são quatro mudas gente, quatro mudas, essa aqui ó, ela deu, já deu esse cacho aqui, esse aqui de baixo né, que essa aqui ela já soltou um, mas logo tenho certeza que vai sair mais, eu tenho certeza gente, eu não, não sei bem o nome, ela ficou muito bem ó, ela está pendurada aqui no, no gancho da rede aqui, olha, ela está pendurada aqui, até eu arrumar um lugar para ela né, e eu achei melhor colocá-la aqui ó, então fiz esse arranjo aqui, passei sem machucar ela né, sem machucar, para ela não sofrer danos né, olha que linda gente, lindíssima né, então eu espero que ela vá bem né, aqui tem muito gente, só que grandona assim, essa, dessa assim, desse tamanho assim, ainda não, essa que eu tinha visto um tempo, daí hoje que, eu consegui, aí né, consegui ela para mim, porque o marido conseguiu tirar e me deu, mas daí, senão não tinha, não tinha, não tinha conseguido também, eu não conseguia, porque estava no alto, aí, mas tem muito na cerola, eu não sei, eu já tenho, eu tenho outra ali, que eu já mostrei para vocês, que eu fiz arranjo no toco, junto com a bromélia, né, mas essa aqui, ela é da graúda, ela é bem da graúda ó, até os cachos de flor dela, é da graúda, aquela lá é bem pequena né, então, essa aqui, ela dá a floração bem maior, olha que linda, e é bem linda a floração dela mesmo, quando ela florir, vocês vão ver, tomara que ela vá bem no toquinho né, que eu coloquei ela aqui ó, e, aí, eu acho que ela vai bem né, gente, estou torcendo aqui para ela ir bem né, na, olha que linda, ela ficou linda, linda, linda aqui né, o arranjo, até parece uma muda de abacaxi né gente, é, olha que lindíssima, 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 então, eu espero que ela vá, vá bem aqui né, e dê muitas flores, vou arrumar um lugar bom para ela né, até terminar o orquidário, agora parece que, não sei, hoje passou sem chuva, saiu um sol gostoso, na parte da tarde, mas, eu estou vendo o céu ali meio escuro, mas, eu acho que agora vai parar, vai parar e vai, vai ficar melhor, gente, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho, para receber novos vídeos, eu agradeço de coração, sucesso no canal de vocês, que Deus abençoe cada um, é, eu não sei, eu vou fazer um vídeo amanhã né, desejando aí um feliz ano novo para vocês, e, daí, eu, eu, já dou um feliz ano novo para todos aí, tá bom, então, que Deus abençoe a todos né, que está chegando um ano novo aí, e que nos abençoe grandemente, abraça aí gente, fica no coração, com esse lindo trabalho aqui ó, que eu, eu fiz hoje.